Aproximadamente um ano atrás, eu fiz um vídeo chamado os 9 maiores dragões de como treinar o seu dragão, onde eu montei uma lista das maiores espécies da saga, né, em relação ao tamanho. Então eu pensei, por que não fazer também uma lista das menores? E bom, como tá aí no título, hoje eu separei as 9 menores espécies da franquia. Sim, não parece, mas tem bastante dragão pequeno e eu quero ver se você vai lembrar de todos. Lembrando que eu vou separar em forma de lista, do nono lugar até o primeiro. E o único fator que a gente vai usar aqui é o tamanho. Então espero que gostem, vamos logo pro vídeo. Pra começar, vamos falar um pouco do dragão marmota. Ele apareceu na série Os Nove Reinos e pertence a uma espécie bem pequena, uma das menores de toda a série. E pra se ter noção, basta comparar com um humano. Parece uma marmotinha! Dragão marmota! Embora não teve suas medidas reveladas, os marmotinhas aparentam ser do tamanho de um cachorro de médio porte e costumam andar em bando. Uma curiosidade é que a espécie não tem par de asas. O único indivíduo que tem é a rainha e isso acaba deixando eles ainda menores. Por isso vai abrir a nossa lista, ocupando o nono lugar. Agora pensa comigo, se ele que já é bem pequeno tá no nono lugar? Imagina os próximos que a gente ainda vai ver. Seguindo com o próximo então, temos o famoso terror noturno. Uma espécie que eu não falo sobre ela tem muito tempo. E também é uma das menores da saga. Principalmente da série Corrida Até o Limite, que foi onde apareceu pela primeira vez. Com base nas medidas oficiais, ele tem aproximadamente 1 metro de comprimento e pra gente comparar, ele é quase do tamanho de uma galinha, só que um pouco maior. Aliás, essa espécie possui algumas variantes, como os terrores do fogo e os terrores albinos. Ou seja, alguns indivíduos podem mudar de tamanho, um pouco maior, um pouco menor, enfim. Eu não podia deixar eles de fora. Por isso o terror noturno, oitavo lugar da nossa lista. Continuando, temos o Fumaça Fumegante. Um dragão que também apareceu pela primeira vez no universo das séries, exatamente em Pilotos de Berk. Bom, o Fumaça além de poderoso, notavelmente é bem pequeno, apesar de que o par de asas e a cauda faz ele parecer um pouco grande. De acordo com a própria Dreamworks, ele mede aproximadamente 1,83 metros de comprimento e 50 centímetros de altura. Portanto, a gente não pode se basear totalmente nas medidas oficiais, tá? Até porque muitas vezes, ou o dragão é maior ou menor do que eles dizem. Então, vamos analisar de acordo com as aparições dentro da história. No mais, o Fumaça não podia ficar de fora e eu vou deixar ele no sétimo lugar. Dando continuidade, vamos falar sobre o icônico Terror Terrível. Pra mim, uma das espécies mais especiais da saga. E eu gosto muito dele, como todos já devem ter reparado, também é um dragão bem pequeno. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né cara? Tem a cama Moreno. O Terror Terrível apareceu pela primeira vez no primeiro filme, porém continua aparecendo em toda a franquia. Séries, filmes, especiais, enfim. Ele mede aproximadamente 1,81 metros de comprimento e 43 centímetros de altura. Mas aí você me pergunta, Lucas, mas então ele não é maior do que o Terror Noturno? Na teoria, sim. Mas se a gente reparar nas aparições dentro da história, ele é um pouco menor. Eu sei que não faz muito sentido, mas é só assistir pra ver. Desse modo, eu vou colocar ele no sexto lugar. Mas também poderia ficar em oitavo, aí vai de cada um. Dando sequência, chegamos no Papa Tudo. Certamente um dos dragões mais engraçados de todos. Que mal ele pode fazer. Sem ferimentos. Só um pouco assustadinho, mas está bem. Ele apareceu pela primeira vez no terceiro filme da saga. E ganhou um espacinho também na série Os Nove Reinos. Ele não tem como negar, é bem pequeno, ainda mais quando a gente compara com o humano. Podendo caber até mesmo dentro de uma pequena cesta. O Papa Tudo pode medir cerca de 93 centímetros de comprimento. E de fato ele aparenta isso, ainda mais com seu corpo de bulldog e o seu pequeno par de asas. Aliás, uma curiosidade é que ele foi inspirado em uma bola de praia. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Por isso, não podia ficar de fora e vai ocupar o quinto lugar da lista. Seguindo com o próximo, vamos para uma espécie nativa da série Os Nove Reinos. Que tem o nome de Asa de Aranha e com certeza deve ter sido inspirada no Dragão da Seda. Mas em versão miniatura. Esses indivíduos não possuem medida oficial. Portanto, quando a gente vê eles na série, rapidinho dá pra notar que são bem pequenos. Apesar das pernas deixar um pouco maior. Bom, Asa de Aranha comparada a um humano é mais ou menos assim. Por isso, eu vou deixar ele no quarto lugar. Afinal, é uma espécie que tem um mini par de asas e não é muito robusta. Chegando agora no pódio da nossa lista, vamos ao terceiro lugar. Que será ocupado pelo Dragão Chifre de Bolha. Ele apareceu também na série Os Nove Reinos. Apesar de ter um primo distante lá em equipe de resgate. Olha isso, ele perto da Jun. Aliás, ele é conhecido como Dragão Unicórnio por conta da sua aparência. Apesar de serem bem agressivos quando estão em bando. Mas enfim, como a gente tá falando de tamanho, ele é um dos menores e não podia ficar de fora. Então, como eu falei, vai ocupar o terceiro lugar. Agora, chegando na espécie que muita gente nem deve lembrar, temos as Pequenas Lagartas de Fogo. Elas apareceram inicialmente no universo das séries. Diferente da rainha que é de porte médio. Lagartas operárias são extremamente pequenas e podem medir cerca de 17 centímetros de comprimento. Elas são bem inofensivas e leais à sua rainha. Enfim, a espécie Lagarta de Fogo é realmente a menor de todas. Mas vai ocupar o segundo lugar, porque o primeiro eu separei especialmente pra um indivíduo aí. Você sabia que eu tenho uma loja de camisetas? Sim, o canal do Fúria tem uma loja oficial com diversas estampas exclusivas. Modelos que você só vai encontrar aqui. Todo mês eu lanço pelo menos uma estampa nova e melhor. Nós entregamos em todo o Brasil e o envio é muito rápido. Além de que você vai ser um dos únicos a ter uma camiseta do Fúria da Noite, ainda por cima do canal do Fúria. Lembrando que temos diversas cores e tamanhos. O link tá na bio do canal e na descrição desse vídeo. Enfim, chegando no primeiro lugar. Você deve estar se perguntando se a Lagarta de Fogo não é a menor de todas, quem será? E bom, ela é a menor espécie da saga, mas eu queria falar também sobre as Grimoras, pequenos parasitas que apareceram na série Corrida Até o Limite. Você viu isso? Saiu da pele do Vanguela! Isso foi incrível! Rápido, coloque em mim! Coloque em mim! É claro! Grimoras! Algumas pessoas teorizam que eles podem ser até mesmo uma espécie de dragão, apesar disso nunca ter sido confirmado. Bom, esses indivíduos minúsculos que não dá nem pra ver direito foram inspirados em sanguessugas, por isso eu decidi colocar a Grimora em primeiro lugar. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por chegarem até o final. Se gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho